Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para ser notificado de todos os vídeos que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é isso aí que está passando na telinha para vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto lá para me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E meus amores, estou aqui no quartinho da minha princesa, né? Vamos fazer uma pequena mudança aqui, gente. Sim, gente, mais uma mudança no quarto da Marissa. É... Deixa eu ver como é que eu consigo, que eu vou explicar aqui para vocês. Compramos uma cama de solteiro para a Marissa. Vai desfazer da cama de casal dela, Jos? Não, gente, não vamos desfazer da cama de casal dela. Vamos continuar aqui com essa cama. Jos, mas tu não tem uma outra cama, por que que tu vai comprar? Tu comprou uma outra cama para a Marissa de solteiro? Por quê, gente? É... Muita gente já sabe, a Sarinha está aqui com a gente, né? E ela vai, muito provavelmente, morar com a gente durante todo esse ano. Quer dizer, eu acho, né? Vai acontecer muita coisa por aqui. Mas não vou falar nada agora, vocês vão saber aí mais para frente. Mas enfim, gente, por enquanto, a Sara vai dividir quarto com a Marissa, tá bom? Vai ficar aqui em casa, como vocês já sabem, quem acompanha ela no Instagram também já sabe. Então, a gente vai fazer o que aqui? Eu vou... Eu comprei uma cama de solteiro para a Marissa e a Sara vai ficar com essa daqui, tá? Aí essa daqui de casal vai ser da Sara. E por que as duas não dormem, gente, né? Por que não? Eu quero que a Marissa esteja só a caminha dela, a Sara dela, sabe? Cada um no seu espaço. Se bem que eu tenho certeza que quando eu menos perceber, as duas estão aqui, só o bolo. Só o bolo, ou seja, os três. Porque o Gael também pode ser que durma com ela também na cama. Porque quando ela está aqui, gente, é assim. Ele dorme tudo com ela, né? Quer dizer, às vezes. Que aí fica naquela. Ou dorme com a gente no nosso quarto, ou dorme com ela. Aquela bagunça, como vocês já sabem. Mas é isso, gente. É só para vocês entenderem um pouquinho o porquê da mudança por aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos comprar a cama para ela. Futuramente, ela vai ficar com essa cama. Como eu falei para vocês. Vocês vão entender só futuramente. Porque tem algumas coisas aí para acontecer. Mas vou deixar para quem realmente deve falar, falar mais para frente para vocês. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma pequena mudança aqui. Inclusive, comprei uma cortina nova aqui para o quarto da Marissa também. Aí vou colocar a cortina. Vamos colocar a cortina. Vamos colocar a cama. Vou mostrar para vocês a cama que a gente comprou para ela. Vamos mudar de posição. Vamos trocar, voltar o guarda-roupa para aquela parede ali. Enfim, vamos fazer uma pequena mudança aqui. E eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. Tirando isso também, quero gravar outros conteúdos para vocês. O que eu consegui, né? E, gente, mais uma vez falando para quem não acompanhou os vídeos anteriores. E para quem não me acompanha lá no Instagram. Para quem não sabe, gente. Eu passei recentemente por uma cirurgia de vesícula. Passei pela cirurgia de cesárea, né? Operei para tirar o bebê. E também para não ter mais filho. E logo em seguida, depois de dois meses. Ou foi três meses. Eu operei. Foi três meses. Para tirar a vesícula, né? Tá certo? Então, gente. Eu vou tirar um dia aqui para eu acho que para gravar um vídeo falando melhor para vocês. Ou então respondendo perguntas de vocês. Faz anos que eu não faço esse tipo de vídeo por aqui. Respondendo perguntas para vocês, né? E aí, para vocês terem mais dúvidas. Mas, ó. Aqui está a cicatriz da minha cirurgia. Para quem perdeu. Ó. Cicatriz gigantesca. E tem aqui no umbigo também. Só para vocês entenderem um pouquinho. Ah, Josi, não foi a laser? Foi. Mas como eu falei para vocês, é uma longa história. Teria que ser praticamente um vídeo só para esse assunto, entendeu? Então é isso, meus amores. Chega de falar. E vamos para o vídeo. Tchau. 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 Agora, gente. Deixa eu atualizar vocês de como que está aqui. Na verdade, eu não mudei nada depois daquela faxina que eu dei, né? Que eu troquei tudo de lugar. Dei uma decorada por aqui. Não mudei nada. Está tudo do mesmo jeito. Mas aí, já atualizando vocês. Possivelmente, o que vai sair daí definitivo é essa cozinha. Porque eu acho que não vai ter mais espaço para ela, né? Depois que a outra cama entrar. Então, possivelmente, ela vai sair daí definitivo. Outra coisa que vamos mudar também é essa cortina. A gente vai... Eu vou colocar uma blackout porque... Essa daí, gente, ela deixa o quartinho escuro, mas ela também entra a luz, sabe? É bom, é. Mas assim, a Marisa acorda muito, muito cedo por conta dessa luz aí. Aí eu vou colocar uma blackout mesmo, até para ficar mais aconchegante o quarto, né? E... Deixa eu ver o que mais. Esse guarda-roupa também vai sair dessa parede aqui. Vai voltar para essa. E vamos dar uma mudada. Primeiramente, a gente vai mexer com o que está dentro aqui. O que for para ficar, vai ficar. O que for para sair, vai sair. E já vai tudo para o seu lugar que vai ficar, tá bom? E, gente, é... As coisas da neguinha estão aqui. Porque ela que está dormindo nesse quarto aqui, né? Aqui na cama da Marisa. E a Marisa dorme lá no quarto com a gente. Na verdade, os três, gente. O Gael, o Theo e a Marisa dormem no quarto com a gente. Jô, isso para que tu tem cinco quartos na tua casa. Para nada, gente. Para todo mundo dormir só a gente lá no nosso quarto, entendeu? Nós três lá no nosso quarto. Nós cinco, na verdade. E aí, o que acontece, gente? Vai ser bom para a Marisa porque... Quando a gente fez essa mudança aqui, essa decoração... Foi para a Marisa se sentir mais confortável, mais segura. E ir dormir sozinha. Porque de um tempo para cá, ela não quis mais dormir sozinha. Sabe? A gente inventou de colocar ela uma época lá para o quarto. E depois ela não quis mais voltar para a cama dela. Desencandeou o medo. Uma coisa que toda vez é aquele show para ela vir para a cama dela. E aí, está lá, gente. Praticamente, esse ano ela quase nem dormiu nesse quarto dela. Foi tudo lá no nosso quarto. Aí dorme nós cinco lá, entendeu? E aí, eu acredito que arrumando tudo direitinho. E a Sara dormindo aqui junto com ela. Ela vai acostumar a dormir sozinha na caminha dela. Vai se sentir mais segura também. E a gente também precisa da nossa privacidade, né, gente? Eu e o Milce. Então, a gente está fazendo de tudo. Mas, assim, a gente também não quer forçar nada. Vocês conseguem entender? Daí, como eu estou falando. A gente não quer forçar uma coisa, né? Tipo, para depois as crianças ficarem mais traumatizadas ainda. Aí, a gente vai fazer essa parte. Vamos decorar. Vamos organizar aqui tudo direitinho. para daí ela se sentir mais à vontade e vir dormir. Aí, como eu falei, vai ter a companhia da Sara, né? Aí, ela vai se sentir mais confortável, mais segura. E aí, é isso. Vamos lá, então, no que a gente vai fazer por aqui, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. em loja física, por eu morar no Pará e no interior ainda não entregar, né, aí eu compro mais em loja física mesmo e é raramente, raramente, na verdade, eu nunca nem encontrei, aí a gente se contentar com essas assim mesmo, esses tonzinhos de rosa mais queimado, um rosinha velho, não sei como é que chama esses rosas, e aí, gente, eu amei essa cama, esse colchão, sério, muito, muito lindo e confortável também, é alto, eu gosto de cama alto, a Maritura que vai dormir, mas eu sempre gostei assim, tanto pros meninos também, pode vir com a do Gael, né, vocês já viram também, só que a do Gael tem proteção, a Maritura já dorme de boa, sempre dormiu em cama assim, ali, aquela dali, pode ver a diferença, é um pouco mais baixa, e continuando, gente, daí, olha, a penteadeira não vai ficar ali, até por conta que fica bem abaixo da janela, né, e ela fica passando da janela, e eu não quero que fique tapando a luz, sabe, eu quero que o quarto continue com a luz, aí, o que que acontece, a gente também colocou ali a cortina, tiramos a outra, né, e colocamos essa aí, que é blackout, ela vai até lá embaixo, tá vendo, e aí, gente, ficou sobrando o varão pra cá e pra cá, só que daí eu tenho uma outra cortina dessa daí, que eu já tinha comprado há uns dias, há uns, se não, há um tempo atrás, que tá lá no quarto de hóspede, aí eu vou fazer o quê? Lá na porta do quarto de hóspede, né, vou lavar aquela que tava aqui, e colocar na porta de lá, lavar de lá, e colocar na porta daqui, pra pegar quase a parede toda, vai ficar bem mais bonito, né, então é isso, meus amores, ficou assim, por enquanto, ainda vai, vou ficar devendo a cama posta, só agora, né, gente, mas nesse vídeo ainda vou fazer pra vocês, porque aqui, ó, esse colchão dela aqui, como ficou lá fora e choveu, a gente não percebeu, né, aí molhou isso daqui, ó, aí amanhã a gente vai colocar no sol, pra secar, aí amanhã eu continuo o vídeo com vocês, e já venho fazendo uma cama posta bem linda, e aí também quero colocar os quadrinhos dela de volta aqui na parede, colocar aqueles ladinhos dela, sabe, é... o que que acontece? Também ainda tem a mesinha de cabeceira, que eu vou decidir onde eu vou colocar, na verdade eu quero colocar a mesinha de cabeceira ali, né, porque é baixinha, então não vai interromper em nada, na luz ali da janela, e talvez a penteadeira eu coloque aqui, né, que também não vai incomodar ao abrir a porta, ou então ali que também não vai incomodar, como ela é fininha, tá vendo, ela é bem fininha, não vai atrapalhar ali na hora de abrir o guarda-roupa, porque ela é a porta de correr e abre todinha pra cá, então talvez eu coloque bem ali na ponta, e só lembrando mais uma vez, gente, que isso aqui é só por enquanto, tá? Depois a Marisa vai continuar sozinha também, como eu falei pra vocês, a gente tem alguns planos por aí, tem algumas coisas pra acontecer, na hora certa vocês saberão, tá bom? Então é isso, Mouris, até amanhã! Meus amores, do nada, a mãe aqui, Samara, estamos indo ali fazer o que? Inventamos de comprar galinha, aí a gente tá indo lá buscar, gente, e pra quem ainda não entendeu, né, compramos de metade, eu e a Samara, meia meia, e aí lá em casa a gente tirou o galinheiro de lá, né, e aí a gente mandou o que? Lá tudo lá pra mãe, a mãe é responsável pela galinha, a gente é responsável pela comida e a mãe por cuidar delas, aí todo mundo come as galinhas, ai, gente, é, faz uma janta, mata de dois, então é isso, gente, tamo indo lá buscar as galinhas, já estão, é só esperando a gente levar lá pra mãe, aí eu aproveitei pra incluir aqui no vlog pra vocês, então vamos lá! Mouris, até amanhã! 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 Ó, gente, já chegamos por aqui, ó, Lielas, ó, esperando a gente já, ainda tem mais ainda, só que eles não conseguiram pegar todos, ó, caipira mesmo, Agora só tem que pegar pra criar, tá fugindo mesmo, ó, saiu dois, as galinhas maiores saíram lá, ó, uma galinha grande saiu Gente, gente, pensa num sítio lindo, juro, eu e a Samara também enfrentada por esse lugar, a gente nunca tinha vindo aqui não, muito, muito lindo, era exatamente assim, se eu encontrasse um terreno assim, minha filha, era pra lá que eu ia, ai, Josi, tua casa, amo minha casa, mas assim, pra passar um final de semana, vixi, vixi, meu filho é lindo demais, linda demais, sério, muito bonito pra cá, é, como falar? Fazendinha, redor da casa, essas cerquinhas assim, que eu sou apaixonada A Samara ainda tem o privilégio de olhar assim, ó, lá pro outro lado, da cerca, ver uns boizinhos passando, de vez em quando eu não, né, tudo cercado Claro que tu não tá vendo boi, porque não tem boi ainda lá, né? Ah, tá falando da mãe, né? Vou ter que estar falando do boi Não mesmo Lindo, sério, tô apaixonada por esse lugar aqui Lindo, sério, tô apaixonada por esse lugar Lindo, sério, tô apaixonada por esse lugar Lindo, sério, tô apaixonada por esse lugar O quatro 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 quatrous ые quinoam fazer passeio A gente não é perder a oportunidade de levar a manga. Olha essa aqui, caiu agora, mas galinhas já passaram brincando. Olha essa aqui também, caiu. Olha aqui. Olha, diretamente. Olha, chegando nem fez força. Olha a cara dali também, Samara, acha? Essa bem aí. Olha, a outra maltriscou. Nossa, gente, é bom assim. Delícia. Essa aí tá boa pra comer com sal, Samara. Tem muito, gente, aqui. E pra lá, olha, essa aqui também tá boa. Essa bem aqui, ó. Ela tá amarelinha. Aí lá vem a mãe com essa cola. Gente, a gente pediu, tá? Na verdade, ela ofereceu. Ela falou que tá se estragando, e realmente tá se estragando. Oxe, olha, Samara, já apanhou. Maria. Aqui, ó, tá tudo molinho. Né? Eu peguei no e caiu o outro. Aham. Aham, não, não coloca essa daí. Essa aqui tá bicada, galinha. Já passou por aqui. Ó, já bicou. Já inaugurou pra ele. Essa aqui tá boa. Amarelinha. Ó, pra comer com sal. Essa daqui tá boa. Não é porque eu ponho a manga madura, também é a manga verde não. Não tá verde não, mãe. Tá madura. Tá madura. Tá de vez, tá tipo docinho. Tá muito. É. Tá madura, menina. Ó, tem avaro bem aí, morre. Pega lá. Ela falou desse lado, aqui em cima, ó. E agora choveu e também caiu. Tá bicada. Essa aqui caiu agora. Ó, tá coitadinha. Foi na hora da chuva que ventou e as caíram. Pronto, gente, ó. Samara com uma sacola, a mãe com outra. É uma peda mais croca, que linda. Amarelinha. Nossa, aham. Linda, linda. Bora. Bora. Ó, tá. Ó, tá. Ó, tá. Ó, tá. Ó. Música Música Olha, 14 foi, fugiu duas, três lá É, chegamos, gente Vai deixar aqui, ó Aí, ó, eles não morreram não, gente, tá? Vai com você, porque o saque é fininho, tá vendo? E tem também com buraquinho Aí é só pra eles chegarem em casa Senão não importa a mala, tudo solto Não ia dar muito certo Oito, nove, dez Tudo vivo, só vocês mostrando pra vocês Fazer por, né, vai que Ah, não sei o que É, vem quantas? Doze, pois é Doze, é? Doze Ó, e pro xixitinho lá E quem é aquele pinto? Só tem um vivo, é? É, três, da galinha da mamãe Ó, é, pequinho Ó, tem dois lá Não, olha, só um, os outros estão lá fora Ai, que lindo, mamãe Gostou, muito lindo, mamãe Olha, é pequinho Vem, não, vem Olha, os bichos todos soltos A mãe jogando aqui é aquela ali Que tá ali no Tá escudo ali no Ela tá choro Acho que tá choro Ó, a grandona lá Pior que no vídeo parece que é grande mesmo A bicha é bem pequenininha Parece um pinto E tu vê que eu vi lá que foi Zitita com o pinto deste tamanho Zitita também Gente, pra depois não me falar Olha aqui que a pessoa já inventou E eu não tinha nem visto Eu já fiz um fogão de lenha aqui Tem fogão a gás, de carvão Mas se não tiver o de lenha Mas não, isso aqui é na hora do socorro É do socorro Porque, tipo, não tem carvão Não tem... Não tem gás Ela corre pra lenha E na verdade ela quase nem usa gás, gente Ela gosta mesmo é de carvão E aí quando não tem carvão Ela corre pra lenha Pra que? Dizendo ela que é pra economizar o gás Ai, meu Deus Eu acho que não tem carvão Eu acho que não tem carvão Eu acho que não tem carvão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.